Eu acho que é extremamente importante um projeto que dignifica a vida dos animais, a proibição da venda desses animais de cães e gatos em pet shop, nós vamos estar incentivando a adoção e além do mais também fazendo com que as casas agropecuárias e é inadmissível um ganso, uma galinha da Angola que são aves de porte grande, um peru ficar dentro de uma gaiola minúscula, chega no sábado ali por volta de 13 horas esse estabelecimento é fechado, só abre na segunda a partir das 7 horas da manhã, então vão ter que regulamentar e criar um ambiente especial para poder estar vendendo esses animais. Fico feliz, agradeço a Câmara, os vereadores que votaram e a sociedade e os animais também agradecem.